Olá pessoas, continuando nossa aventura aqui Outro Yazei Será que a gente vai poder... Ô migão, não dá pra ser ou que é difícil Ainda é o mesmo bagulho É um Seviper aquilo ali, eu acho que é Ah não... Me deixa cara, quero chegar na cena dela No poder de edição eu vou voltar todo o caminho, então vocês não precisam se preocupar Daí fica mais fácil Vou usar o Rock Tomb que é melhor Porque ele é voador água Então, né Feliz erro A água apesar de ter vantagem contra pedra, não tem resistência contra pedra Então... Tá quase Tá quase Não acredito Malandro, tem o... O Homem Chama Lado, Herói Elementar ali, rapaz, sussurro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá no Fire Free Porque Porque todos eles que estão no grupo atualmente Só ele e o Spurgo Que a gente já tem certeza que vai continuar no grupo Então... Vamos para o Fire Free O Spurgo já tá top Não que o Warf não esteja Não que o Warf não esteja, mas... Ele precisa ficar mais top O Homem Chama Lado, Herói Elementar O Homem Chama Lado, Herói Elementar Clear Smog Deixa eu dar agora uma Scylla Rock Ah não, ele toma Toma a dano É a evolução dele que é fogo pedra Stealth Rock Pior que é bom o Stealth Rock Pior que é bom o Stealth Rock Não, vou deixar Magmar Ok Tombe Não pegou, por que né? É isso o que nós fazemos aqui Nós erramos ataques É extensão É um profissionalismo Dessa lobinha que te falava Esqueci que eu estou confuso Era para ter trocado Era para ter trocado de Pokémon Ae, pegamos o nível 30 Que é que ajuda bastante, né? Ou não O que é que acontece? O que é que... O que é que... O que é que... O que é que é que é que tem que atacar? Ae, não, não, não tem Vamos ver aqui. Yasu City. Ué? Ah, aqui é onde tem a Safari Zone. Seu pai compra porque custa o olho da cara, né? Eu trabalho numa loja de bicicleta. Pô, será que tem mais mapa? Porque o mapa desse jogo é bem pequeno, né? Tá certo que a gente tá no episódio 15 e agora que a gente passou o segundo ginásio equivalente, né? As criancinhas de Safari Zone, né? É legal isso não. É legal, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galaton City Aqui a gente pode ir na zona dos safaris A gente já pode cortar mato Que é as flores, né E empurrar pedra agora Tem um buba salto ali Os coros E o que eu não achei aqui Foi um centro pokémon, mas é ok Tem Mr. Mime na zona dos safaris Aqui, a zona dos safaris ali Vamos ver se a gente acha um Um centro pokémon primeiro Bite Shop Nossa Opa Acho que pegamos a quest da bicicleta Eu quis andar numa acrobike, mas parece que não tem aqui Então a gente tem uma missão lá na zona dos safaris Pra completar Primeiro é Gatinal Ó, tem um Charmão do Bassaure Escurto Será que na zona dos safaris a gente tem esses pokémons? Vamos curar Será que aqui é uma zona dos safaris turbo? Aí fodeu Aí fodeu Se for Nossa Lascou-se Mountain Therapia Meu nome Bubba salto Ó, realmente Tem buba salto e Charmão do Discord Com as mãos dos safaris Ó a sofrência Ó a sofrência Ok Vamos ver o que tem no pokém Eu tive a impressão Depois que a gente completou a quest lá Liberou uns itens melhores pra vender Não muito melhor Mas melhor já Eles vão dar uma olhada nessa zona dos safaris Não tem mais nada, né? Beleza Vamos lá dar uma olhada na zona dos safaris Aparentemente aqui é um extra, né? Talvez tenha alguma parte da missão que seja aqui Mas não agora Mas eu duvido que seria muito Vamos tentar pegar todos os tipos de pokémons que tem na zona dos safaris agora Bem-vindo as nossas falhas Desculpa, mas Nós não podemos Agora? Ué Nós não podemos ir Será que é igual aquela outra parte lá? Deixa eu dar uma olhada nas casas Às vezes As casas tem a parte da missão que a gente precisa Pegamos mais um Red Kid Vamos guardar, né? Só volta o Larvitar e pegar nível 30 agora É, eu vou ter que escolher Entre o Egron ou o Tiranitar, né? A não ser que o tipo dos dois no final sejam diferentes Mas eles são lentos, né, velho? Precisa um pokémon rápido Meu amigo, fala comigo aqui, por favor Safari Pass Será que tem alguma outra quest que vai dar pra gente, Safari Pass? Espero que dê pra voar depois Espero que dê pra voar depois Porque, nossa senhora Bem, aqui embaixo não tem nada, né? Não Que é onde a gente pegou a... Falou ali e tal É só aquela coisa lá Beleza Eu vou ligar o módulo turbo aqui Mas vocês não precisam ver Então assim que eu chegar no final do outro caminho lá, eu volto Estamos aqui agora? Aí Beleza Aqui a gente já tinha passado, lembra? Aí, deixa eu... Ah, não precisa Eu ia passar o nível do Dark Time, mas não precisa Não A gente não precisa Da Repel, aqui não tem nada, né? Que a gente já passou tudo aqui Deixa eu só ir no centro do pokémon Cadê? Aqui a gente já pegou a quest que tinha, né? Lembra? Que a gente pegou a quest da engrenagem uns episódios lá atrás Então, aí a gente já pegou E meu olho está bugando Por causa do horário que eu estou gravando E eu estou parecendo o quê? Um morcego Só que sem eu sonar Ou seja, eu sou cego mesmo Isso, errei de longe o caminho Vamos lá Agora temos aqui E já tem um miserável ali Que pokémon é aquele ali? Aí tem um Sheiks Ou Sentry Mano, eu fiquei na dúvida Eu acho que é o Emolga aquele ali Ah, é o Emolga mesmo Mostra a memória dela Boa, né? Troca o Slit Tijolo neles Pichão elétrico voador Nem vai morrer, né? Ah, bookcatcher não, cara Você vai falar com essa vida Venois Nets Venois Nets Rockfly nele Inseto, né? Então Tijolo Tijolo nele A B-Drill Agora a gente não é tão fraco contra ela agora, né? Não é que ela vai usar Pursuit Aí, gordo Gordinho Gordinho Vai, gordinho Vira um negócio totalmente nada a ver, mesmo aqui É inspirado no Tijolo É inspirado no Tijolo No Tijolo É foda No Godzilla E aí Essa forma de Pupa É uma dos Das versões dele Pegou Dianna Impressa Aqui tem mais uma saliência ali Vambora Tem uma plaquinha aqui Vamos ver a plaquinha Miséria Oh, miséria Miséria City A criança aqui que brincou com o GGC Horrorosa, né? Tá feio pra caralho Você precisa de caras novas novas para o torneio Esse sistema de card game aqui E esse é brinca Oh, miséria Se divirta em Miséria City Ah, essa tá de... Essa cidade é enorme Também acaba de chegar Será que se você escolher um personagem E depois escolher o outro Do nada, cara Pera aí A gente tem que lutar Esqueci Vamos tentar Vai, gordinho Mostra quem é que manda Com certeza não é você Vamos lá Vamos começar com o Spurgo Atido curtinho Tomou uma só, velho Psych shock Falecido hit Não morreu de hit É louco Vó, 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 vó Isso Usou bastante Superposição aí Vai falecer o seu bicho Parece até que o bicho Usou Endure, né Ficou com um de vida Talvez um não Talvez dois ou três É, faleceu Brelum 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 Surra que você Tomou Piada bosta Agora vem um Frogadier E o Fruity Vai resolver esse assunto Para nós Vai, Fruity Tchuu 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 Frogadier Toma aí Troca o kick Kick Punt Ah não Eu não fiquei confuso Tomando Não, não é muito efetivo, né Drop kick Aparecido hit Por favor Isso Obrigado Morreu Piranha Aroma Mystic Rage Speed For the Pokémon Partners Vamos lá Staravia Vamos mandar Lobinha Que é Um Pokémon De pedra Focado em pedrar Os outros Vamos lá Tijolo Nele Não sei qual Que é o tesão Em todos Os 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 Caras Que fazem Esses games Colocarem Staravia Para ser O Pokémon Pássaro Do adversário Aí Tomou um pau Para variar Caramba Caramba É a tia Zinha do Funk Vamos falar com ela Water Electric Sights Meu Deus Isso é o centro Pokémon Espero que sim É Vamos encerrando o episódio Por aqui O próximo Bom episódio Deixando No próximo episódio Vamos explorar Toda a cidade Não sei onde Que é para ir Mas Deve ter um monte De loja Um monte de coisa Para a gente fazer Aqui Pokémon para pegar E tal Eu particularmente Não gosto Dos minigames De Pokémon Porque a maioria Deles Não Não tem a ver Com habilidade E sim com sorte Então Eita Olha aqui Ué Eu não quis fazer Esquisitão Falou Valeu Até mais Fui Tchau Tchau